A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 19 versículos 13 a 15 Naquele tempo levaram crianças a Jesus para quem pusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração Os discípulos porém as repreendiam Então Jesus disse Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim Porque delas é o reino dos céus E depois de impor as mãos sobre elas Jesus partiu dali Caríssimo irmão, caríssima irmã Na Semana Nacional da Família Esta palavra do Evangelho cai dentro do nosso coração de uma forma surpreendente Jesus valoriza as crianças E é bom lembrarmos que na cultura daquele tempo As crianças não eram nem contadas Como naquele episódio da multiplicação dos pães As mulheres e as crianças não eram contadas Os homens eram contados e através deles as respectivas famílias Mas as crianças nem entravam na conta, não eram consideradas E Jesus tem uma atenção especial a cada criança E pede aos discípulos daquela época e de hoje Que não impeçam a existência das crianças E que essas crianças se aproximem dele Há muitas e boas consequências O acolhimento à criança As estruturas na igreja e na sociedade Para valorizar as crianças A educação Mas consequências prévias a isso Os casais não se negarem a ter filhos A acolherem os filhos A superação desta praga terrível Chamada aborto O evangelho que ouvimos hoje Neste sábado É riquíssimo de ensinamentos E cada um de nós Pode encontrar a forma De ser mais acolhedor Com alguma criança Pode ser aquela que está dentro do ventre de uma mãe Até as outras muitas crianças Que se colocam diante de nós É a palavra de vida eterna É a palavra de vida